Passou agora a palavra ao doutor Sérgio Koifman, que é doutor em Medicina Preventiva, mestre em Medicina Social, pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente da Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz, que falará pelo Ministério da Saúde. Também pelo tempo de 15 minutos. Senhor ministro, senhoras e senhores presentes, bom dia. Essa apresentação, nós estaremos analisando alguns aspectos históricos relacionados à análise dos efeitos da exposição aos campos magnéticos na saúde. Os primeiros trabalhos que abordaram esse tema, eles ocorreram na União Soviética, no início da década de 60, apontando alguns efeitos cardiovasculares e psíquicos em trabalhadores expostos em áreas de alta tensão. Uma mudança nesse padrão de análise ocorre em 1979, com um estudo pioneiro realizado por dois pesquisadores americanos interessados em analisar as características de crianças que desenvolviam o câncer e que encontraram ao redor dos domicílios dessas crianças falecidas com câncer, particularmente leucemias e tumores de cérebro, um aumento na presença de equipamentos de alta tensão elétrica nas vizinhanças dos domicílios. Uma das características desse tipo de exposição ao campo magnético, ao componente do campo magnético, é que ele diminui muito intensamente à medida que há um afastamento em distância da fonte de exposição. E, a partir disso, então, vem sendo desenvolvidos, já no final dos anos 80, início dos anos 90, alguns equipamentos com essa capacidade de medir a intensidade da exposição ao componente magnético. Dosímetros aplicados em medições pontuais, 24 horas, 48 horas e diferentes períodos de tempos. E, nesse sentido, várias dezenas de estudos no mundo inteiro vêm sendo realizados, utilizando não só a análise dos componentes estruturais ao redor das residências, enquanto fontes de exposição aos campos magnéticos, mas também medições pontuais ou de intervalos dessa exposição. E uma situação paradoxal, aparentemente, à luz dos conhecimentos atuais, ela vem ocorrendo no sentido de que muitos estudos que analisam a chamada configuração elétrica, ou seja, a presença física dessas estruturas, mostra uma relação de associação, enquanto os estudos com dosímetros, eles não permitem a corroboração desses resultados. É uma situação que, nos últimos 30 anos, ela vem se mantendo nessa heterogeneidade. E o que nós trazemos aqui é um estudo que foi realizado no município de São Paulo, em que nós tínhamos como pergunta de pesquisa a tentar identificar se esse ambiente de exposição ao redor dos domicílios de crianças que faleceram por leucemias no município do mesmo tipo de ambiente em crianças falecidas por outras causas de morte. Então, um estudo que foi realizado no município de São Paulo, levantando todos os óbitos por leucemias em crianças menores de 15 anos, que ocorreram entre 1992 e 2002, e uma amostra de crianças que haviam falecido por outras causas de morte. Nós, por uma questão da Comissão de Ética, que aprovou a realização desse estudo, não tínhamos nenhum contato com as famílias participantes do estudo. Nós chegávamos a uma equipe técnica, ao local da residência, mencionado no atestado de óbito, fornecido pela Prefeitura de São Paulo, e fazíamos uma inspeção visual, a equipe técnica fazia uma inspeção visual do equipamento elétrico ao redor dos domicílios, e também medições pontuais sobre esse tipo de exposição. Em relação a essas duas, então, situações, eram levantadas algumas variáveis, comparando a distribuição desse tipo de exposição segundo áreas, os diferentes bairros do município de São Paulo. E nós procurávamos, tomando em consideração a literatura, não só a análise das fontes de exposição a esses campos de alta tensão, que decorrem do fluxo da energia elétrica, gerado nas usinas hidrelétricas, que tem esse fluxo, então, visualizado através das linhas de transmissão. Mas também, como na figura direita, pelos cabeamentos que possibilitam a transmissão da energia elétrica até a residência, a sua distribuição até as residências e até as indústrias. Se os senhores olharem na parte superior da figura direita, existe um cabeamento, que são os chamados circuitos primários, onde circula um fluxo de 13.200 volts e que é rebaixado nos transformadores elétricos até então 110 ou 220 volts, quando são repassados por esse cabeamento inferior, que são os circuitos secundários. Então, esse tem sido a maneira de interpretar que foi adotado nessa investigação. Foram visitados 289 domicílios no município de São Paulo, 187 de crianças que haviam falecido por leucemia e 102 crianças que haviam falecido por outras causas de morte. Esse croquis mostra, então, a atividade com as medições nas laterais das residências e a distância entre uma determinada fonte de exposição a campos magnéticos a essa residência. Aqui nós temos, nesse croquis, uma linha de transmissão em um circuito primário. E o que nós observamos é que, analisando a distribuição dessas frequências, segundo a distância do domicílio às fontes, no caso, a circuitos primários, 36%, cerca de 36% dos domicílios de crianças falecidas com leucemia se encontravam a menos de 5 metros de circuitos primários, em nenhum caso, entre as crianças falecidas por outras causas de morte, o que dá uma probabilidade muito rara, menor que 1 por 10 mil, 1 por 100 mil, na ocorrência de uma distribuição desse tipo. Uma estimativa de risco, então, é cinco vezes maior de uma criança que faleceu por leucemia ter vivido em um ambiente com uma distância menor que 11 metros de um circuito primário. A mesma coisa, em relação, então, à presença de transformadores elétricos, que são os equipamentos que baixam a atenção dos circuitos primários para sua distribuição aos residências e domicílios, como, nesse caso, três transformadores na frente de uma residência. e que também, enquanto 15% dos óbitos de leucemia infantis haviam vivido a uma distância reduzida de transformadores, nenhum caso, ou um caso, em criança falecida por outra causa, levando a um risco, uma estimativa de risco, duas vezes maior nas residências de crianças com leucemias. Nas medições pontuais que foram realizadas, não foram observadas diferenças importantes, estatisticamente significativas, entre os dois grupos. E a questão que se coloca, então, é que as conclusões desse trabalho mostram que havia um padrão distinto em relação às características do ambiente externo, aos domicílios, em crianças que haviam falecido com leucemia, daquelas falecidas por outras causas de morte. Esses resultados, eles têm sido discutidos à luz da revisão de literatura, e que mostram uma certa observação de que equipamentos elétricos, emissores de campos magnéticos, que, de alguma maneira, parecem ser marcadores mais frequentes na estimação de risco do que as simples medições. Um aspecto que eu gostaria de tratar é que os níveis de exposição, e não estou falando aqui apenas do ponto de vista da exposição a campos magnéticos, mas também a substâncias químicas e outros agentes ambientais, eles não são imutáveis. Eles variam ao longo do tempo, à medida que avança o conhecimento científico. Em relação ao benzeno, por exemplo, os níveis considerados aceitáveis, na década de 50, eles já diminuíram em mais de 100 vezes, e, mesmo assim, continuam sendo debatidos. Então, essa caracterização do que é seguro ou não seguro, ela é um objeto do avanço do conhecimento científico. No que diz respeito aos campos magnéticos, esse é um tema que vem sendo objeto de muito debate internacionalmente, mas que mostra que há ainda pontos muito obscuros para o entendimento dessa possível associação. A própria Organização Mundial da Saúde, que define os limites considerados aceitáveis, ela tem um organismo que é a Agência Internacional de Pesquisa de Câncer, e que periodicamente se reúne para avaliar níveis de exposição. Então, há substâncias que são consideradas, evidentemente, cancerígenas, substâncias consideradas provavelmente cancerígenas, e outras possivelmente cancerígenas, no menor nível de evidências. cancerígenas, e essa agência reuniu 132 especialistas, há dois anos, que consideraram a exposição a campos magnéticos como um possível agente cancerígena. Ela se torna, então, algo como agregando algum nível de suspeição, embora não totalmente confirmado. Nesse sentido, diversos países vêm modificando seus níveis considerados aceitáveis. Eu gostaria de recomendar, inclusive, ao senhor ministro, que consultasse essa referência que está colocada abaixo, que é uma revisão das atitudes adotadas por diferentes países em todo o mundo, Nova Zelândia, Polônia, Noruega, Suíça, Alemanha, tratando a questão no sentido de adaptação dos níveis considerados adequados para essa mudança. O que nós sabemos é que, particularmente, as crianças são suscetíveis a esse tipo de exposição, e, em função disso, uma atenção particular vem sendo dada às fontes de exposição a campos magnéticos, nas proximidades de creches, escolas, orfanatos, no sentido de afastá-las desses locais. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nessa pesquisa em relação às crianças que tiveram óbito em razão de leucemia e residiam próximo a campos, a linhas de transmissão, foi feita a medida do nível de radiação? Foi. Foi. E não diferiu da medida feita nas crianças falecidas por outras causas de morte. O que houve diferença é no tipo de aparelhagem elétrica situada ao redor dos domicílios, capaz de emitir campos magnéticos. E um debate que existe na literatura é exatamente sobre isso, porque, na medida em que um desses equipamentos permanece fixo, ele está continuamente expondo à população. como as crianças passam uma maior parte do tempo na residência e apresentam biologicamente uma maior vulnerabilidade a esse tipo de exposição, é um ponto de discussão, e isso poderia trazer uma maior exposição acumulada do que aquela ferida com a medição com dosímetro. Essa é uma pergunta que vem se colocando em diferentes trabalhos. Sim. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi o fato de, na tela que foram passadas, a distância estar a menos de 11 metros, ou seja, essas residências estariam a menos do que aquilo que é o nível de medição pela legislação conforme trazido pelo primeiro expositor. Seriam residências localizadas a menos de 11 metros de campos de transmissão. Vou voltar aqui. Tem o padrão, não é? O padrão das distâncias da fonte, nesse caso no circuito primário, à residência. E o índice ali de porcentagem de casos de leucemia, não é? São óbitos. De óbitos. Isso em conjunto, em conjunto, a interpretação dessa tabela aqui em conjunto, os domicílios de crianças que faleceram com leucemia apresentam uma distribuição de distâncias aos circuitos primários distinto das crianças que faleceram por outras causas de morte. A mesma coisa ocorre em relação à distância do domicílio aos transformadores elétricos. Ali eu verifiquei, o senhor poderia voltar à tela anterior, essa daí, distâncias de até um metro e meio. Em que situações que isso ocorre? São favelas, são submoradias em geral, não é? Ou seja... Áreas de invasão que foram sendo ocupadas... Isso em São Paulo, mas existem outras situações, um estudo que está citado, que nós realizamos no Pará, em uma área indígena em que foi construída uma linha de transmissão em cima da área de ocupação indígena. Quer dizer, no país existem diferentes situações. Nesse caso, em São Paulo, são áreas de baixo nível socioeconômico. É, eu imagino, porque para estar a um metro e meio de um local de linha de transmissão, o próprio zoneamento municipal provavelmente impediria. Doutor Guilherme. Doutor Guilherme. Também na mesma linha que a vossa excelência colocou. Qual é a intensidade da... Porque esse estudo está se referindo à proximidade de fontes eletromagnéticas, mas fontes de linhas de alta... Não houve diferenças. As linhas de transmissão, se é isso... Deixa eu ver se é isso que você está perguntando, a figura da esquerda... Não houve diferença... Entre uma e outra. Entre uma e outra. É por isso que a proximidade não faz a diferença, porque, na verdade, nas linhas de baixa tensão há uma proximidade maior, é isso que... Há uma proximidade maior. Mas, nos transformadores elétricos e nos circuitos primários, a tensão ainda é elevada. Quer dizer... E como ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, quanto mais próximo, maior a intensidade de disposição. Bom, poderia-se dizer, então, que mesmo na altura padrão das linhas de transmissão de alta tensão, essas crianças sofrem o efeito de radiação capazes de causar leucemia. Ou de sugerir a possibilidade de uma diferença de, enfim, de incidência. Como a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer da OMS coloca, é apenas uma... Nesse momento, há uma suspeição, mas não é uma confirmação. Como essa questão caminha, geralmente? Qual a experiência científica nisso? Existem situações, por exemplo, com o formaldeído, que é uma substância química utilizada em procedimentos médicos, em patologia, em laboratórios. O formaldeído, alguns anos atrás, ele era considerado, nesse grupo, possivelmente carcinogênico. Um acúmulo de evidências, ele caminhou para se tornar, hoje, uma substância considerada causadora de câncer. Não quer dizer que os campos magnéticos caminhem nessa direção. Eles podem, inclusive, à medida que o conhecimento avança, deixar de serem possivelmente carcinogênicos. É o acúmulo das evidências que vai dar uma direção. O que se costuma fazer nessas situações é limitar a exposição. Na medida que existem suspeições, existem evidências, procurar-se, então, enquanto essas evidências não ganham mais consistência, se limitar ao tipo de exposição. Evitar a exposição desnecessária a algo que se suspeita como danoso à saúde. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Agradeço, doutor Sérgio Coifman. Registo a presença da doutora Grace Mendonça, da Advocacia Geral da União, representando o ministro Luiz Inácio Luciana Adams. Registo também a presença do engenheiro Albert Cordeiro de Mello, diretor-geral do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, representando o ministro Edson Lobão, ministro de Estado Jornal das Minas de Energia. Registo Diogo!